Eu sei. E foi tudo culpa minha. Não dá pra aguentar mais tempo. Eu instalei um dispositivo de desligamento. É só dar um golpe certeiro, bem no meio. Desce comigo. Funcionou. Zord, roda de ataque, saúdo de lá. Aí, como assim a culpa é sua? Meu upgrade. Ele deu potência demais. Eu sinto muito. Que isso? Potência é exatamente o que precisamos. Doutora K, precisa me ouvir com muita atenção. Opa, essa coisinha é dura na queda. Preparar download. Agora que os rangers estão distraídos com seus brinquedos, acabe com eles de uma vez por todas. Cuidado. Proteja-os. Alguém chamou o mecânico? Com frio. E aí, Jem. Estamos prontos com o Megazord. Vamos! Espera aí. Como foi que você fez isso? Convertiu o excesso de energia das rodas. Foi ideia do Flynn. É, vamos botar para quebrar. Ranger, baixando configuração Megazord Skyhand. Ranger Azul, você deve transferir o seu Zord roda de ataque. Mas nós precisamos de uma nova célula motora. Um bom mecânico nunca sai de casa sem as ferramentas. Célula motora, ativar! Não acontece nada. Não, mas vai acontecer.